Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui com a minha irmã E estou na casa do meu vovô Olha gente, que linda É a prima da Draculaura E essa é a prima da... Oi gente, vou colocar aqui essa luva de box Vou colocar aqui a luva de box Olha aqui Olha aqui gente, agora eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui uma espada Minecraft Olha que mal Não, 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 não Me dizia uma Sabia que eu sou do bem e do bastante Minha prima já vai chegar E eu vou me esconder dela, né? Cadê a Rebeca? Vamos ver se ela vai ficar aqui com casa, gente Tá bom Gente Tchau Ah, é essa aí, eu vou falar assim.